Olá consciência, o que que a realidade ser virtual impacta a sua vida? E por que e como que a gente pode dizer tal coisa como a realidade ser virtual? Então, boa noite, meu nome é Mário Jorge, eu estou sempre aqui trazendo informações que sejam úteis para você a respeito da realidade, do funcionamento da realidade, das regras do jogo, da nossa interação com o outro neste ambiente virtual e espero que essa possa ser um resumo útil para você, em especial porque tem sempre muita gente nova entrando, que às vezes não faz ideia do que a gente está falando aqui e as postagens acabam cobrindo uma ampla gama de temas, porque é um tema abrangente, para terem uma ideia, a My Big Toe significa a minha grande teoria de tudo. Alguém pode me confirmar, por favor, se estão me ouvindo bem? Se puder me dar uma confirmação, eu agradeço, só para não ficar na dúvida de que de repente estou falando. Então, deixa eu ver aqui... Oh, beleza. Obrigado, Rafa. Então, voltando lá, do que se trata tudo? Minha grande teoria de tudo é uma trilogia de livros do Tom, onde ele colocou lá 35 anos de conhecimento, de estudos, e que ele continua mantendo e praticando, para continuar estendendo o horizonte do conhecimento possível. Obrigado, Edu. É que eu resolvi usar o microfone e eu fiquei na dúvida se de repente estava... Porque eu acredito que o som possa ficar melhor pelo fato de eu estar usando ele aqui. Ok? Legal, então. Bom, então, o que nós temos a ver com tudo isso? Do que se trata My Big Toe? Por que o Tom Campion trouxe isso tudo à tona? E o que é isso? De uma forma breve, não pretendo matar ninguém de tédio, a ideia é fazer uma visão curta. Então, o Tom Campion, como alguns de vocês sabem, é um físico, ex-NASA, ex-departamento de defesa, já se aposentou, né? E já não está trabalhando mais profissionalmente, agora está se dedicando a espalhar o autoconhecimento, a estimular o desenvolvimento das pessoas. E ele fez durante essa carreira dele estudos da consciência, se aprofundou nisso, começou com o Robert Monroe lá nos anos 70, ajudando a montar os laboratórios de estudo da consciência, e fez um monte de descobertas, e trouxe à tona um monte de conhecimento, porque ele organizou isso de uma forma diferente do Robert Monroe, que era apenas uma pessoa que tinha experiências com estados alterados de consciência, mas não tinha nenhuma base científica, por isso que procurou o Tom e outros amigos dele, para justamente darem uma estrutura, estudarem e falarem um pouco melhor do que se tratava tudo isso. E o Tom foi descobrindo, estudando a consciência, e ele tentando descobrir o relacionamento, a primeira coisa que ele descobriu é que a consciência parecia ser o mundo da consciência, por assim dizer, parecia ser mais fundamental do que o nosso, como que ele descobriu isso? Porque ele conseguia fazer coisas em estados alterados de consciência, em meditação profunda, por exemplo, descobrir erros de programação, que ele era um físico que trabalhava já com programação e simulações desde longa data, e naquela época a programação era muito difícil, ele tinha que mexer com, para você ter uma ideia, eu também tive que passar por isso, mexer com cartões perfurados, porque você se comunicava com o computador, criando uma listagem de programa, uma sequência de informações, e gerando cartões perfurados, e que o computador tinha uma leitora de cartões perfurados na sequência que você punha. Bom, aquilo dava margem a uma porção de erros de programação, e ele descobriu que ele conseguia descobrir os erros de programação, que é uma coisa bastante difícil de fazer. No estado alterado de consciência, ele conseguia fazer isso com muita facilidade, e ele voltava para cá, com aquela informação de onde estavam os erros, e quais eram, fazia as correções e dava certo. Então, ele conseguia fazer coisas no estado alterado de consciência, que impactavam a realidade real aqui, por assim dizer, a supostamente material. Então, de lá para cá, ele conseguia ter efeito. Ok, mais para frente, ele pesquisando, descobriu a possibilidade da visão remota, da cura, de uma série de coisas que você pode fazer de lá para cá, e ou então, onde a consciência tem impacto no que parece ser o nosso mundo real, aqui, que até então ele não tinha uma noção de exatamente como é que isso funcionava, mas ele descobriu isso, que ela era mais fundamental que esta. E ele começou a trabalhar nessa busca de entender o que era a consciência, como isso funcionava, qual é o impacto que tinha, qual era o relacionamento, e foram 35 anos de estudo, de repetições de experiências, até chegar a conclusões que ele acabou colocando no formato, ele começou a fazer um relatório do que ele tinha descoberto, as pessoas começaram a trocar ideia com as pessoas, as pessoas começaram a dar palpite, fazer perguntas, ele começou a incrementar o relatório inicial com mais texto, com mais conteúdo, esclarecendo dúvidas, e aquilo foi sendo relido e incrementado, e ele acabou chegando à trilogia My Big Toe, que está disponível em português, que eu traduzi, eu sou engenheiro, pós-graduado, buscador de autoconhecimento já há 10 anos, e acabei encontrando o trabalho dele, me apaixonando, e traduzi a obra. Também falei quem é o Tom, agora você também se não sabia, já tem uma noção de quem sou eu, e eu tive um trabalho na indústria durante uma vida profissional, tive êxito, tive resultados, e no final dessa carreira, comecei a procurar alguma coisa mais sutil, passei por alguns percalços, algumas dificuldades, fiquei sensibilizado para isso, comecei a procurar mais, a descobrir coisas, descobri o tamanho da minha ignorância, comecei pelo caminho pressionado pela dor, para solucionar isso, para compreender melhor a realidade, fiz PNL, estudei filosofia, metafísica, e tropecei na teoria do Tom, nas ideias dele, na proposta de conhecimento dele, que é uma coisa muito racional, muito libertadora, e aí me dediquei à tradução, a estudar, me aprofundar, e depois de um certo tempo passei a divulgar, publiquei os livros, vendo os livros, embrulho, entrego, a trilogia Maibigitou, com todo carinho, para cada um de vocês que se interessam, mas não é o caso agora, o interesse que eu quero explicar, mas é um pouco mais genericamente sobre o que é tudo isso, sobre o que fala Maibigitou, quais são as ideias do Tom. Então começou, ele começou a fazer tudo isso, porque começou a estudar a consciência, descobrir propriedades interessantíssimas, que existia todo um mundo, talvez maior que o nosso, no início, e provavelmente parecia, e depois ele acabou descobrindo que era todo um multiverso de realidade, embutido numa realidade mais sutil ainda, e ele começou a trabalhar com isso, tentar pôr ordem na casa, como físico, uma pessoa racional, e explicar isso de uma maneira moderna e razoável, para que as pessoas racionais pudessem trilhar esse caminho de conhecimento do mundo, da realidade, esse caminho da realidade mais ampla, e da realidade interior, e do que nós somos, de uma forma racional, ok? Porque de pessoas de cunho místico, que não estão necessariamente erradas, absolutamente, tem muitos, mas esses falam com os que são mais intuitivos, e ele consegue explicar também, para aqueles que são mais racionais, através desse modelo de realidade. Tom Cuppel é esse que está sempre comigo aqui, no fundo, essa foto é do evento em São Paulo, que a gente teve com ele, então ele chegou a isso, na forma de My Big Tom, e ele tem centenas, se não milhares, de vídeos respondendo a resposta, esclarecendo as pessoas, dando mais detalhes das pesquisas, dos resultados, das descobertas, dos impactos disso, mas basicamente tem um grande resumo, para você adquirir esta visão mais ampla da realidade, que vai te libertar de muitos dogmas, no processo, e vai te permitir começar a pensar, e raciocinar mais, por você mesmo, ok? Então, o meu objetivo aqui hoje, é esclarecer um pouco mais disso, já falei então, como é que ele começou tudo isso, e agora vamos passar mais para o grosso da coisa, o que é a ideia em si, qual foi essa ideia de teoria da consciência, o que ele descobriu a respeito da consciência, e a conexão com a realidade. Só vou adicionar mais uma coisa, ele quando começou, ele não tinha uma pretensão de explicar, a física quântica, a relatividade, nada disso, era uma teoria da consciência, e ele acabou descobrindo, que uma vez que ele entendeu, como funcionava a consciência, e qual era a correlação da consciência, com o nosso mundo real, essa mesma teoria, explicava, absolutamente tudo, para, a respeito da realidade, e solucionava, todos os grandes paradigmas, as grandes dificuldades, as discrepâncias entre a física newtoniana e a relatividade, entre a relatividade e a física quântica, todos os mistérios da física quântica, inclusive, o problema principal, os dois pontos principais da física quântica, são os seguintes, a física quântica é uma evidência enorme, porque ela aponta para o fato de que as partículas são informação, não são matéria, isso é uma evidência gigante, de que a realidade é informação, é construída por informação, então, é um dos pés, dos patamares fundamentais de My Big Toe, porque, ele está justamente afirmando, que a realidade é toda construída de informação, é informacional, é digital, é feita por zeros e uns, codificação, decodificação e interpretação, ok, e não está dizendo, que a realidade não é real, a realidade que a gente experimenta, é real para cada um de nós, só que ela não é construída, de pequenos tijolos de matéria, ela é construída de informação, como a física quântica mostra, mas ele descobriu, voltando ao tema, que a teoria My Big Toe, respondia e resolvia todas essas questiúnculas, esses choques que ficavam tendo entre uma teoria e outra, que são pequenas, que são teorias grandes, importantes, mas que resolvem uma parcela da realidade, não conseguem explicar a realidade como um todo, e nenhuma chance de explicar a consciência, até porque fica no caminho, a física quântica trouxe dois resultados, um deles é que, além dessa, da informação, os dois resultados importantes, a consciência tem um papel fundamental, na construção da realidade, além da realidade ser de informação, e descobriu que a consciência, através do observador consciente, tem um impacto no resultado, então, isso para o materialista é impossível, então, ele fica maluco com isso, e o outro é que, aquela questão da dupla fenda, daquele comportamento duplo, da partícula, o que acontece, se você compreender pela visão de My Big Toe, a realidade é virtual, e as coisas só são renderizadas quando precisa, então, você, antes de entrar no quarto, você não está vendo nada do quarto, a hora que você abre, aquilo é renderizado para você, como visão, como possibilidade de toque, o fato, tudo, mas, vamos falar de visão para simplificar, ok? Então, nós estamos vivendo, a descoberta fundamental dele, é que isso aqui é uma realidade, como se fosse holográfica, porque é tridimensional, ok? Construída por informação, e que, nós estamos imersos, né? Então, eu costumo citar sempre, e vale a pena citar, dois filmes aqui, que ajudam muito a compreensão, desse ponto de vista, dessa possibilidade, de a realidade ser construída por informação, e ela é, e a gente já sabe disso, mas não sabe os detalhes, mas My Big Toe está trazendo isso à tona, ok? Então, é como se você estivesse imerso, num mundo de realidade virtual, e como é que você pode ver isso? Através de dois filmes, tá? O filme, é cheio, os filmes são cheios de metáforas, e tem partes deles, algumas das metáforas, que são extremamente úteis, e tem outras que não são, e às vezes algumas que são prejudiciais, mas eu vou citar os dois, e comentar, o que é que vale a pena você olhar do filme, e o que é que não vale a pena, o primeiro deles é Matrix, é a trilogia, principalmente o primeiro filme, que é o que traz à tona a possibilidade, né, no filme as pessoas estão vivendo numa realidade, e desconfia o que aquilo não é muito real, então, fica naquela luta, e acaba tendo a pílula vermelha e azul, e aí o cara descobre que aquela realidade não é real, que ele está mergulhado num tanque, com um plugue no cérebro, e recebendo informações dos computadores, que geram a realidade em que ele parece estar, mas que ele não está, e aí fica uma droga, né, porque a realidade que ele está, já não é grande coisa, e aí ele acorda e descobre que está realmente em outra realidade, muito pior, que é onde as máquinas ainda seguem dominando, só que ele não tem aquela possibilidade de viver com uma melhor qualidade, ele está vivendo uma vida de lixo ali, ok, então, é uma história meio trágica, porque há uma dominação, aquelas, eles estão presos, tiveram uma guerra com as máquinas, as máquinas acabaram vencendo, e prenderam os humanos em casulos, e usam eles como fontes de energia, então, esse aspecto do filme é terrível, é uma droga, não vale nada, ok, quer dizer, não vale muito pouco, tudo tem algum valor, mas não tem nada a ver com a realidade, o que importa do filme para você é a metáfora de que é muito fácil enxergar no filme, em que a pessoa ali parece ter um corpo, mas está conectada a um computador, diretamente na cabeça, e está recebendo uma realidade, e se percebe vivendo toda uma vida em uma realidade, sem sequer imaginar que o corpo dela nem está ali, ou seja, ela está em outro lugar, mas está vivendo naquela realidade imersiva, essa metáfora do corpo também não é importante para nós, o que é importante para nós é entender o que é uma realidade imersiva, aonde você mergulha e pensa estar vivendo uma realidade sólida, que parece sólida, mas na verdade é totalmente mental, ok, então essa é a metáfora importante do filme, e ele também tem outra metáfora importante, que é a questão do mito da caverna, Matrix é o mito da caverna moderno, ok, então as pessoas estão ali, vivendo ali hipnotizadas, achando que aquilo é a realidade, tendo aquela vida miúda, e eles conseguem ter a possibilidade de sair da caverna, através de tomar aquela pílula, esse desplugado do sistema, e ver a realidade real do lado de fora da realidade virtual, então é como se ele estivesse saindo da caverna, indo lá, e eles voltam lá para dentro, e tentam talvez convencer outras pessoas, mas a maioria, como o Morfeu diz, a maioria está tão hipnotizada, que vai lutar contra, porque não quer sair daquela Matrix, ok, então assim, essa questão de ser dominado pelas máquinas, não vale nada, não é o caso aqui, o que o Tom descobriu, é que a fonte, que é uma consciência fundamental, primordial, que começou vazia, e evoluiu, para criar tanto a nós, como esta realidade, como um multiverso de realidades similares, e nós não somos o avatar apenas, que estamos aqui, essas são descobertas, que eu estou citando já para vocês, estou atravessando a trilogia até a metade, somos consciência, parte de uma consciência fundamental, experimentando uma realidade virtual, conectados aqui na realidade virtual, através de avatares, que são aqueles personagens do videogame, que a gente pilota, ok, então não funciona diferente disso, e isso funciona um pouco parecido com, o filme Matrix, é uma realidade virtual imersiva, e como você não lembra de nada, de onde você veio, você começa a interagir aqui, parece que essa é a única realidade que existe, não, essa é uma realidade que você está experimentando, ele descobriu também, e ele explica tudo isso no livro, que essa é uma realidade de crescimento, de oportunidade, de interação, é uma realidade social, interativa, aonde a gente vai ter a oportunidade de crescer, e aprender como consciência, e ele diz mais, ele ainda diz que aqui é um fast track, porque as pessoas às vezes estão tão iludidas, achando que isso aqui é uma droga tão grande, que é pergunto, mas o que nós viemos fazer aqui, por que eu vim, não, eu sou forçado, então, tem alguns que já começam a criar aquela teoria, de que está acorrentado aqui, é obrigado por este, por aquele, não, ninguém é obrigado, você vem para cá, porque aqui é uma oportunidade de crescimento, e de despertar, alguns vão despertar, mais rápido que outros, e alguns vão crescer, mais rápido que outros, então as velocidades são diferentes, não tem nenhuma obrigação, quer dizer, você pode aproveitar mais ou menos disso, quanto mais você aproveita, quanto mais você desperta, mais você cresce, melhora a sua qualidade de vida, porque quando você não está desperto, você está gerando sofrimento para você mesmo, e aquela pressão do sofrimento, acaba sendo bastante dolorida, e ajudando a causar despertares, ok, agora, à medida que você percebe o que se trata a realidade aqui, você pode começar a fluir com ela, hoje eu publiquei sobre a, a onda, não lute, surfar não é sobre lutar contra a onda, é sobre aproveitar o fluxo da onda, algo assim, então assim, se você sabe do que se trata esta realidade, qual é o jogo que você está jogando aqui, e que tudo que acontece é oportunidade de aprendizado, você presta atenção na lição, você extrai o aprendizado, você reaplica, você cresce, você evolui, você sofre menos, ok, e que é a mesma coisa que dizer que você é mais feliz, ok, que é a direção em que todos estamos querendo ir, né, eu estou buscando escrever um livro agora, estou trabalhando, estou no quinto capítulo, já estou duas semanas afastado por problemas pessoais, não consegui retomar ainda, mas que trata dessa busca da felicidade, e o que eu estou propondo com todo esse pensamento ali, foi conclusões da minha experiência de vida e dos meus estudos, em que você, a gente tem essa coisa de que busca da felicidade, ah, eu quero a felicidade, eu quero um lugar chamado felicidade, eu quero uma injeção chamada felicidade, não existe, ok, a felicidade, ela vai vir como o fruto do seu crescimento, da sua busca, da sua evolução, ok, ela não é uma busca direta, essa é que é a proposta do livro, é esclarecer, entender e porquê, e como, e o que podemos fazer melhor ou não disso, né, se compreendemos, vamos poder fazer melhor, né, o que é que nós devemos realmente buscar, para podermos chegar a ser felizes, né, porque a felicidade não está à venda ali na esquina, né, então, ela é algo que vai vir com a sua possibilidade de evolução, de crescimento, bom, é um assunto profundo, por isso que eu estou tentando escrever ele na forma de um livro, que é a gente, de você, mas, em parte, assim, eu já deixo claro aqui, é para isso que serve o Maibigitou, né, são ideias libertadoras, que trazem para você, um conhecimento do mecanismo de funcionamento da realidade, que parece ser exterior, né, mas que no final a gente constrói interiormente, né, é a própria consciência que reconstrói interiormente, e trabalhando em conjunto com a consciência fundamental, a consciência fonte, ela ajuda a coordenar o ambiente externo, que ela girou desde o Big Bang digital, de forma digital, e nós vamos construindo isso com as escolhas em cima das opções que temos, gente, é um universo de coisas para compreender, qualquer meandro que eu tomo, eu posso me desviar e sair do assunto principal, ok, mas é um conteúdo fantástico, que te dá um domínio de compreensão racional das coisas, que você vai traduzir, não é para acreditar em absolutamente nada do que eu estou dizendo, nem do que o Tom diz, você, com essa compreensão, você vai ver se a tua vida, os detalhes da tua vida, confirmam isso ou não, se toda a experiência que você teve até aqui, conta a favor ou não disso, e aquela experiência que você ainda não teve, você ainda pode vir a ter, experimentar e ver se fala a favor ou contra isso, mas você vai ver que você começa a pôr em prática, aplicar, compreender, e a melhorar o impacto da sua vida, não existe nenhuma forma, né, mágica, esse negócio de dizer que ignorância é uma benção, é uma benção para aqueles que não são ignorantes, e tem um domínio mais fácil dos que são ignorantes, só para esses, porque para os ignorantes, e somos todos em algum grau ignorantes, vamos deixar bem claro, não estamos criticando ninguém, um dos maiores sustos da minha vida foi descobrir a minha ignorância, porque era tão ignorante, que não sabia que era ignorante, e achava que era o tal, então quando se descobre é um choque, mas é tranquilo, é normal, é bom você lembrar disso sempre, somos todos ignorantes, de uma medida gigante, daquilo tudo que não conhecemos, que nem sabemos o tamanho, e a gente vai crescendo, ampliando o nosso conhecimento, sobre aquelas coisas, sobre as quais vamos experimentando, e aprendendo, ok, isso é super tranquilo, né, o quem não deixa você aceitar isso, eventualmente, é o seu ego, se você tiver um ego muito incomodativo, ele não vai deixar você aceitar, isso é ignorante, eu tenho pós-graduação, PhD, Master, isso, né, que se dane, isso não vale nada, é útil para o seu crescimento, se você estiver aproveitando e pôndo em prática, para o seu crescimento, para a sua evolução, né, se estiver fazendo uma diferença positiva para o mundo, como graduação, como informação, como medalha, não serve para nada, só para, né, acalmar a insegurança de cada um, não é o mais importante, o mais importante é a qualidade do ser que você é, e o que você põe em prática disso no dia a dia, na interação com os outros, o que você está fazendo na interação com os outros, está usando todo esse conhecimento, se não está, lamento, mas é só informação, né, tem uma expressão lá, um burro carregado de livros, continua sendo um burro, ok, é bruta, chucra, mas é verdade, não adianta a quantidade de informação, quantas pessoas a gente vê, que parece uma livraria ambulante, que cita, né, a citação, dá a página, o número, o versículo, o que isso resolve? Não resolve nada, se a pessoa não tem aquilo no coração, e não põe em prática, não resolve nada, ok, então, My Big Toe é uma teoria de tudo, então, ela cobre a nossa realidade interior, a exterior, a interação, esta realidade em que a gente vive, e as outras do multiverso, e onde esse multiverso está colocado, então, ela vai muito mais longe, é muito mais ampla do que o universo, né, então, é algo realmente grandioso, né, e te dá uma sensação de proporção, e, e, da real tamanho que nós temos, nós somos uma partícula, uma célula da consciência maior, da fonte, ok, isso ajuda a ter humildade, porque não precisa ficar, né, com, não somos a última bolacha do pacote, não somos a primeira, e nem a última, nós vamos lá pelo meio de tudo, e não deixamos de ser importante, porque colaboramos com o processo, a existência de consciências individuadas, dentro da consciência fonte, ela teve um motivo, que foi, uma evolução, no processo de crescimento, da consciência fonte, porque antes, quando ela não tinha outras consciências individuadas, dentro dela, ela interagia com os pensamentos dela, ela ficava pensando, e avaliando, né, ela não tinha com quem interagir, e aí, a partir do momento em que individualizou, todos nós podemos interagir uns com os outros, com a fonte, com essas realidades virtuais, e aí, o crescimento, da evolução, da consciência, né, na direção do amor, porque nós estamos indo do caos para o amor, né, da violência, do ódio, do ego, da crença, para a sabedoria, para o cuidado com o outro, para o carinho, para o amor, então nós estamos evoluindo, não existe fim para a evolução, então não é que nós estamos no meio, quase lá, chegando, não, evolução não tem fim, crescimento e aprendizado não tem fim, não existe aposentadoria em matéria de evolução, ok, isso é bom, porque não tem fim, né, e as possibilidades são imensas, e você é a consciência que vive, essa já é a conclusão, ok, então uma das conclusões, e são muitas, que você vai poder chegar, e compreendendo a realidade, é que você é a consciência, parte da fonte, a fonte, não tem duração limitada, a fonte, enquanto estiver crescendo, ela vai continuar evoluindo, e vai continuar existindo, e nós, enquanto estivermos contribuindo para esse crescimento, né, que, do qual fazemos parte, estamos evoluindo, e junto com a fonte, estamos experimentando vários pacotes de experiência, vários avatares diferentes, desde que tudo começou, sabe-se lá quando, até antes da existência da Terra e do Universo, né, talvez, a partir das cavernas, quando começamos a habitar seres humanos, ou, provavelmente, muito antes disso, porque, é, a realidade é uma criação posterior, esse tipo de realidade do multiverso, posterior à criação do ser, né, individuado, que nós somos, então somos antigos, né, e pelo jeito somos lentos, aprendemos devagar, crescemos devagar, ok, então não precisa ter ansiedade por causa disso, é, faz parte, agora, Maibigito vai dar um empurrão para você, porque vai te dar um mapa do caminho, por uma compreensão racional, se você tem dificuldade de entender, o que algumas pessoas falam, que os outros parecem intuitivamente entender, Maibigito é um caminho racional, até você chegar no seu lado intuitivo, e desenvolvê-lo, mas você não precisa dele para começar, né, então ele vai te ajudar a fazer, a tornar a sua experiência, é, mais, de melhor qualidade, é uma melhor qualidade de vida, é uma, é libertador, você não depende, de absolutamente mais ninguém, nem de mim, nem do Tom, exceto, para continuar ajudando na compreensão, daquilo que ficar como dúvida, né, a gente está constantemente respondendo questionamentos aqui, no nosso Telegram, dos leitores, no chat dos leitores, no nosso EAD, agora temos um workshop programado para o Rio de Janeiro, para a Volta Redonda, agora em junho, 16, 17, 18, com os colegas aqui, Henrique, Eliane, e professor de Biasi, né, então, tem formas de continuarmos ajudando, mas o interesse é seu, a gente pode sempre, e Maibigito pode sempre também, levar você até a porta, né, quem vai ter que atravessar a porta, e seguir caminhando, é você, e aí você pode seguir usando o mapa, para te ajudar, a compreender melhor as situações, e lidar melhor com elas, ok, mas você tem que dar os passos, né, não existe ficar sentado quieto, e a coisa vir até você, né, o máximo que você vai fazer, enquanto está lendo, é ficar sentado lá, e ler, né, mas assim, a vida é ação, é movimento, é interação, né, é óbvio, né, essa realidade está criada aqui, são 8 bilhões de seres no planeta, e com a internet, informação e tudo mais, a gente interage com quase todos eles, né, é uma loucura, é uma realidade interativa, e nunca houve momento, tão interativo quanto este, né, com informação circulando para todo lado, inclusive fake, e tudo mais, né, e você tem que discernir o joio do trigo, e tem que lidar com tudo isso, e você sem um mapa, sem uma boa bússola, você fica perdido, ok, então, o My Big Toa é sobre tudo isso, explica o funcionamento do universo, como esta realidade pode ser virtual, como nós podemos captar o sinal da realidade virtual, interpretar da forma que interpretamos, né, e aliás, eu ia citar um segundo filme, porque eu falei do Matrix, que é muito útil nesse aspecto, e o outro filme é Free Guy, ok, Free Guy, é um filme de um cara, que eu já citei e publiquei aqui várias vezes, que é, ele está dentro de um videogame, é um personagem automático do computador, dentro do videogame, e as pessoas entram, é um videogame de rede, todo mundo entra do mundo inteiro, para jogar lá dentro da cidade do cara, e ele interage ali, leva tiro, assalta o banco dele, leva porrada, é atropelado, e ele não faz noção de que ele é um personagem automático, mas é um filme muito legal, porque mostra o que é uma realidade imersiva, tanto para os jogadores que vêm de dentro e emergem ali, mas é uma realidade que foi criada nesse filme, esse jogo usando inteligência artificial, e ela vai crescendo, aprendendo os personagens do jogo, que são automáticos, vão crescendo, principalmente o Free Guy, ok, juntos somos mais fortes, com amor e respeito, perfeito, somos todos um, mas enquanto nos percebemos divididos, é uma grande droga, porque estragamos essa unidade, e esse é o processo, a gente estraga, sofre, e aí aprende, e vai na direção de despertar, e descobrir que somos um, então o Free Guy, é muito legal esse filme, porque você começa a entender facilmente, o que é uma realidade virtual, um jogo interativo, para quem nunca jogou em rede, e você começa a perceber, o que é o despertar, porque o que está acontecendo com o personagem, ele está adquirindo consciência, e ele vai despertar, para uma realidade maior, ele vai perceber, que ele está dentro de uma realidade, que é parte de uma maior, e que aquilo não é exatamente, o que ele pensava, e ele fica chocado no início, depois ele vai aprendendo, a lidar com isso, e vira o jogo, então ele desperta, desperta, se ilumina, então você vai entender, o que é uma iluminação, olhando de fora, ok, é a pessoa descobrir, que ela, o que ela realmente é, é a essência dela, e que o que ela está vivendo, é uma trama, é uma oportunidade, é uma encenação, é um teatro, é uma peça, que tem toda a realidade, para ela, porque é útil, para o aprendizado, para o crescimento dela, mas ela lidar com isso, vai deixar a vida dela mais leve, e outra coisa é, você vai descobrir, entre muitas outras coisas, você não morre, se você é a consciência, a consciência vive forever, cresce forever, para sempre, e vai experimentando avatares diferentes, você muda de avatar, ok, mas o ser que você é, a essência, não tem esse problema, ok, então são muitas coisas, muitas possibilidades, espero ter dado uma palhinha aqui hoje, uma ideia do que isso é, é uma expansão de consciência gigante, e você sabe aquilo que, aquela frase que diz, que uma mente, depois de expandida, não volta a ocupar, o mesmo tamanho anterior, então é uma oportunidade de crescimento, e um benefício para você, seja estudando, lendo My Big To, participando dos nossos eventos, participando aqui, seguindo nossas postagens, tudo que eu posto aqui, está correlacionado, de alguma forma, e contribui para a compreensão, da realidade, então eu posto coisas, de várias fontes, que suportam, e ajudam na compreensão, e funcionamento, dos mecanismos da realidade, e dos seus próprios mecanismos, e formas de ajudar você, a lidar com isso, por exemplo, fiz, duas, três postagens para trás, uma comentando sobre, a similaridade, e a diferença, entre o herói e o vilão, é muito importante, compreender isso, eu acho que a ideia, não ficou clara, mas volta lá na postagem, dá uma olhadinha, não existe muita diferença, os dois estão dentro desse ambiente, desta realidade virtual, vivendo experiências, tendo traumas, sofrimentos, passando por dores, às vezes na infância, com problemas com os pais, perdendo os pais, e um reage de forma positiva, e cresce com aquilo, e outro reage de forma negativa, e encolhe com aquilo, e embrutece, e se torna uma víbora, ok? Então, a diferença qual que é? E a frase fica muito clara ali, o vilão vai dizer o seguinte, olha, o mundo me machucou, então eu vou machucar o mundo de volta, então é uma reação automática, violenta, ignorante, e leva para o lado negativo, e para o decrescimento, para a involução, e o herói, a posição é diferente, ele também sofreu o mesmo problema, foi abusado pelo mundo, mas ele se sentiu injustiçado, é abusado, e o que ele vai fazer? Ele vai tomar uma providência, para não deixar que outras pessoas, passem pelo mesmo processo, ele vai querer contribuir, de forma positiva, então, a diferença está na escolha, e um escolheu atuar de forma positiva, o mocinho lá, e o vilão, ele escolhe, dada a mesma circunstância, se pegar o negativo daquilo, e dar um troco, nos outros, que não tem nada a ver com aquilo, ok? O que tem, ou o que não tem, então ele não usou aquela experiência, para crescer, ele usou aquela experiência, para encruar, e o herói, usa a experiência, para crescer, para nossa sorte, a maioria da população, usa a experiência, para crescer, por incrível que pareça, existe um estudo, que mostra isso, e pode ser comentado, ou de outra vez, mas é muito interessante, não todas as postagens aqui, estão correlacionadas com isso, com o seu crescimento, com o seu potencial de crescimento, e de melhora, da sua qualidade de vida, de redução do seu sofrimento, ou de aumento da sua felicidade, compreender as coisas, vai te ajudar, cada vez mais, pode ser um pouco dolorido, no começo, porque você tem muitas ilusões, e muitas crenças, e começa a descobrir, que aquelas coisas, não tem base, e aquilo incomoda um pouco, mas você tem que ultrapassar, essa fase, se livrar das crenças, porque elas são um peso, na sua vida, e My Big To, agida muito isso, a te libertar das crenças, a te deixar mais livre, a te pensar mais leve, e você usar a própria moringa, a própria intuição, a própria intuição, a própria intuição, a própria razão, pelo caminho da razão, chegar na intuição, é uma ferramenta maravilhosa, os livros estão à disposição, eu estou no processo todo, qualquer coisa é só entrar em contato, entrar no site, fazer o pedido, se interessarem pelos livros, se interessarem pelo workshop, nosso aqui conjunto, nós vamos estar em quatro, pessoas envolvidas, com a consciência, com a física quântica, com a holografia, com a realidade digital, com a informação da consciência, então vai ser muito legal, se quiser participe também, está cheio de links aí, nos destaques, nos stories, fique à vontade, tá bom? Espero que isso tenha dado, uma ideia para você melhor, para quem está chegando, que chegou há pouco tempo, que não tem me visto falar muito, de My Big To como um todo, esse é um panorama genérico, para My Big To. Valeu Janaína, obrigado a todos que participaram aí, a ideia é não esticar demais hoje, deixem suas perguntas, deixem seus joinhas, seus likes, os seus comentários positivos, negativos ou dúvidas, compartilhem, e por favor, deixem depois que eu salvar o vídeo, porque tudo que entra antes, acaba se perdendo, ok? E o algoritmo é uma droga, ele não mostra, se não tiver likes, ele não leva a ideia adiante, então eu gostaria muito, que você me ajudasse, a que essas ideias libertadoras, chegassem a mais gente, tá bom? E isso é uma grande forma de ajudar para mim aqui agora, quer dizer, deixar o seu like depois aí, e seus comentários, suas perguntas, muito obrigado pela participação, gente.